Olá, você que está me assistindo, eu chamo Leonardo Avila, sou CEO e fundador da NMP Company. Eu quero passar em poucas palavras aqui sobre o nosso contexto da nossa empresa e principalmente da nossa criptomoeda, a MVO, Moeda de Vendas Online Comércio Digital. É isso aí mesmo que você está ouvindo. Você já ouviu falar em Hotmart, Monetize, Eduzki, Wi-Fi, ou seja, são plataformas intermediadoras entre pessoas que estão vendendo algum produto e serviço e o consumidor final. Essas plataformas aí, elas sempre trabalham com moeda fiduciária do seu país e no caso da Hotmart, que é a mais conhecida, vende diversos produtos e serviços, mas também movimenta através do dólar. Nós estamos fazendo a nossa plataforma de vendas online do modelo também descentralizado, aceitando e comissionando através da criptomoeda. É isso mesmo que você ouviu. Dentro do nosso site, você vai ter acesso a todo o desenvolvimento aqui da nossa criptomoeda, voltada para vendas online e aqui você vai ter todo o escopo no que se refere à nossa moeda, o valor que ela se encontra no dia, quantos dias faltam para fazer a nossa listagem na nossa criptomoeda, nosso período de ICO, oferta inicial de vendas de moeda. Iniciamos a 2 centavos de dólar, hoje está a 4 centavos de dólar, não sei que dia você está vendo este vídeo. Fala um pouquinho aqui da minha pessoa e um pouquinho do roteiro aqui no que se refere à nossa moeda. E se você quiser adquirir a nossa moeda, acessou o site, fez um simples cadastro, acessa a nossa plataforma e você vai ter acesso a uma plataforma descentralizada para você já adquirir o nosso token. Como que você adquire? Você vai colocar qualquer moeda, qualquer valor, perdão, na moeda, no stablecoin aqui, o SDT, e a partir daí você vai clicar em token, vem aqui em puxar, ou comprar nossa moeda, e aí você vai colocar o valor que você quiser. Eu vou comprar 200 dólares nessa moeda. Coloca em investir, está feito o investimento. A partir de agora você pode acompanhar aí a sua moeda, a valorização dela através da sua carteira, e nós também vamos mostrando para você e vamos fazendo um acompanhamento direto, junto com a nossa comunidade, no nosso grupo, no nosso canal Telegram, para que você possa saber os fundamentos mais e mais da nossa moeda, a base onde ela vai começar a gerar, que é a nossa plataforma de vendas online, fechando outras parcerias e automaticamente a gente fazendo essa grande base para que a nossa moeda tenha uma volatilidade sempre crescente, tá ok? Um grande abraço, fala com a pessoa que te convidou, que mostrou esse vídeo para você, e ela vai tirar todas as suas dúvidas. Um grande abraço e até mais, fique com Deus. Tchau, tchau.